Se você clicou nesse vídeo é porque você é apaixonado por Honda, apaixonado por Civic E você perdeu dois vídeos animais, que eu mostrei do EJ1, EJ8 e as versões deles E hoje é o último vídeo dessa minissérie que é do Yul Civic, famoso né? Não tem nem o que falar Hoje a gente vai falar um pouquinho de como que foi o lançamento dele, dos valores Vamos falar dos benefícios dele, da versão do SE e também o que eu achei quando eu tive o meu Civic Que antes do Jetta que eu tenho hoje, eu tive um Civic aspirado, 1.8, um carro interessante Com prós, com contras, como todos os carros e a gente vai bater um papo sobre isso hoje Então já deixa aquele likezinho de tetra e bora pro vídeo Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal Eu sou o Doug, tetraplégico, lindo, maravilhoso, não tem o que falar, acho que eu sou o perfeito Eu sou o perfeito, não sou o cara Não, nada a ver irmão Hoje, como vocês viram na introdução, a gente vai falar do Civic Que é um carro bem legal, eu separei um roteiro aqui pra falar com vocês Depois eu vou falar na improvisação mesmo Sobre o Civic SI K20, que é o próximo carro do canal E sobre esse carro que eu já tive, que é esse que a gente vai falar Essa versão do Civic, que é a oitava geração, diferente dos outros Que a gente falou que era de 92 a 95 Depois de 96 a 2000 A gente vai falar hoje que é de 2006 até 2011 Que ele durou aqui no Brasil Foi um carro totalmente revolucionário Ele realmente mudou o mercado Estampou a marca da Honda em tudo quanto é lugar Fez a Honda crescer muito no Brasil Os amantes de Honda crescerem muito também Na época, como sempre, na verdade, o Civic foi o concorrente do Corolla E ele deu um boom Todo mundo chama de New Civic, até hoje ele já vem com esse prefixo New Civic Porque a tecnologia dele, o design dele por fora e o interior dele Marcou o mercado, foi algo que ninguém esperava Tanta evolução e acertar tão em cheio Na traseira, na dianteira, no design completo No painel maravilhoso, no conforto, freio de mão diferente Eu lembro que na época, quando eu trabalhava na Classic Som Eu era instalador de som na época Meu chefe teve um preto, cara Eu entrava naquele carro e eu ficava Nossa A primeira vez que eu vi o New Civic Eu tava indo pra Guarulhos com o meu primo Tiago A gente tava na Marginal aqui de São Paulo Passou um Civic preto Cara, na hora que eu olhei Nossa, que carro é esse? Aí na hora que eu vi o logo da Honda Eu já era apaixonado por Honda Babei e falei Mano, um dia eu voltei E tive, que é o assunto que a gente vai falar no final Lá do vídeo O Civic estreou duas versões LXS e EXS Saia... Nossa, velho Era caro, hein, bicho 59.600 a mais básica LXS E 77.600 a EXS Isso em 2006 Cara, muito caro Vale a pena não Foi tão revolucionário Tão diferente Marcou tanto mercado Que tinha gente pagando até 10 mil reais de ágil Pra poder entrar na fila Pra garantir o seu meu Civic Aquele carro é maravilhoso até hoje Pra mim, é a versão mais bonita Que já foi lançada no Civic De todas as gerações Essa foi a melhor versão A que eles acertaram mais em cheio Que mais mudou o mercado Que mais... É atual até hoje Você tá falando de um carro de pelo menos aí 14 anos E é atual até hoje Então, mandaram muito bem Só por informação, galera Esse carro, hoje em dia Você vai encontrar ele aí De 25 mil Até 35, 45 mil Dependendo do estado de conservação O meu carro Quanto eu tive Era um 2009 Que já era o facelift Era flex Eu vendi por 34,5 Se eu não me engano Eu vendi por preço de tabela E era um carro Segundo dona Eu era o segundo dono dele Kilometragem baixíssima É um carro extremamente bem cuidado Que inclusive Eu já falei pro dono Que quando ele for vender Pra ele falar comigo Que se eu tiver condição na época Eu compro ele de volta Porque aquele carro Realmente eu gostei muito E vou ter ele de novo Uma parte que marcou o New Civic Foi o painel O painel era dividido em dois andares No andar de baixo Tinha a rotação do carro As luzes de injeção De trip De quilometragem do carro Era tudo na parte de baixo Na parte de cima do... Que você... Quando você tá dirigindo Você via na parte de cima do volante Essa é a parte legal Que o volante dividia pra você Ficava a gasolina Ficava a temperatura do motor E a velocidade digital Essa parte foi a que mais pegou Porque muitos carros Até hoje não tem Quando você tá dirigindo o carro Você se sente Tipo A rotação um pouco mais perto A velocidade um pouco mais no fundo Assim Fica lindo De se ver É um tesão A sensação de dirigir o Civic É uma sensação Que eu nunca senti igual Por isso que eu tô saindo do Civic Do Jetta Pra voltar pro Civic O que eu falo de sensação É que tipo Era muito cockpit Sabe Tudo voltado pra você O design voltado pra você Focado no motorista As BMW já tiveram isso Muitos outros carros Mas o Civic Era um carro mais barato Já com isso Era bem legal Eu vou ler aqui Porque ele tinha muitos opcionais No lançamento A versão LXS A gente vai falar Que era a versão que eu tinha O modelo era equipado Desde a versão de entrada Com ar-condicionado Direção hidráulica Airbag duplo Alarme Cintro de 3 pontos Todos os ocupantes Freio com ABS Trio elétrico CD Player Sim, tinha CD Player ainda na época Uma chave dedicada aos manobristas Também estava no pacote Que ela abre o carro E liga o motor Mas não permite acesso ao porta-malo A versão EXS Adicionava o piloto automático Volante multifuncional Aletas atrás do volante Pra troca de marcha Que é o Paral Shift CD Player Com capacidade de 6 discos E ar-condicionado digital Eu já vou falar um pouquinho Sobre isso Que o meu carro Apesar de ser LXS Tinha algumas outras coisas Tá? Mas já vamos falar logo Sobre isso Porque a gente vai mudar o assunto A mecânica do Civic Era uma parte Que me pegou muito Porque eu gosto de desempenho E ele não é um carro forte Ele é um carro 1.8 Com 140 cavalos E 17,7 kg de torque O Civic a gente sabe Que não tem torque Nenhum Honda tem Pegou ladeira Fudeu Mas os 140 cavalos Eu esperava um pouco mais Só que E não vem É um carro de estrada É um carro confortável Não é um carro de desempenho Se você quiser desempenho Vai pro SI Fato Só uma observação Teve uma versão Chamada LX Era abaixo da LXS Que era a versão Pra aleijadinhos Sexy Maravilhosos Como eu E ela tinha 125 cavalos Era uma versão Bem mais básica Já em 2007 Eles mudaram A versão LXS Ela se tornou Flex E a AXS Se manteve Apenas gasolina Que é o melhor motor Que teve Dessa geração Era só a gasolina E também veio No final de 2007 A versão do SI 2.0 Com 192 cavalos E aquele VTEC Maravilhoso Todo mundo sabe Meu Deus do céu Grita 9000 Quer saber Coloca uns VTEC Acelerando aí Editor Em 2009 Eles mudaram um pouquinho A frente do Civic Pra se alinhar Com o Civic Americano Mudou o para-choque Na verdade só o para-choque Da frente mudou Um pouquinho a grade Ganhou alguns opcionais Como controle de estabilidade Piloto automático Em todas as versões E também USB A minha versão Apesar de ser 2009 Não tinha USB O que eu acho Absurdamente ridículo Você tinha que comprar Um módulo Com mais não sei o que Dava uns 300 e 400 reais Só pra você colocar O bendito do S Então eu usava O cabo auxiliar E já era Agora o piloto automático Já tinha O controle de estabilidade Eu nunca precisei Descobrir se tinha ou não Mas cara Uns dos carros Que eu já tive Olha que eu já tive Muito carro Que eu vou fazer um vídeo Pra vocês sobre isso Inclusive comparado ao Jeep O Civic Foi o melhor carro De curva que eu já tive Não se compara Com nenhum outro É um carro extremamente Bom em curva O SE então Deve ser perfeito Essa versão galera Eu não vou saber Falar pra vocês Eu vou ter que ler Porque é uma versão Que eu não entendo Muito bem Era a versão Que eu queria até Em 2010 Foi lançada A versão intermediária Chamada LXL Ela tinha bastante opcionais Mas era mais barata Do que a EXS Que era a top De linha na E Aí ficou o LX Que era pra aleijadinhos LXS era a mais barata LXL ficava no meio E a EXS a top Aqui não fala Quais as diferenças Entre ela e o EXS Mas é a versão Que eu queria Até corrigir Do que eu falei Agora há pouco Era essa LXL SE Que era a Special Edition Passou a ser A única fabricada Na época Com um pacote De comendo celular Muito similar A EXS E que incluía Câmera de ré E ar-condicionado digital Que a EXS Já tinha O ar-condicionado digital LXS Não tinha ar-digital Infelizmente Mas tudo bem Agora galera Vamos bater um papo Sobre Primeiro Sobre a versão Do carro que eu tive Que era a LXS Era um carro Muito confortável Como eu disse Muito bom de curva Era bem beberrão Porque eu precisava Acelerar muito Pra ter um desempenho Médio com aquele carro Já tinha o Gaspera Da Torque Work Salvava Mas ainda assim Tipo Contra um carro 1.8 eu levava Agora se eu pegasse Um carro um pouquinho Mais forte Ou uso 1.0 Turbo Por exemplo Esquece cara É um carro De estrada É um carro Muito confortável Eu podia dirigir Ele por 2, 3 horas As 4 horas Que eu não me sentia cansado Não ficava com dor Nas costas Igual o Jetta Eu fico O Civic É um carro Que passa uma experiência Como nenhum outro carro Que eu já tenha andado Ou visto Eu já andei em GTR R35 Já andei Toyota Mark II Já andei Em Lamborghini Já andei um monte De carro Não quer dizer que o Civic É melhor que o Lamborghini Mas a experiência De sentir aquele carro É algo único Nessa faixa de preço Que você vai achar O Civic É um carro Muito 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 gostoso Vale muito a pena É um puta De um carro Confortável Que meu Deus do céu Lindo Onde você chega Todo mundo olha E fala Nossa velho O carro do cara É da hora Mesmo original Se você mexe pouca coisa O carro fica do cacete Tem a opção manual Pra você que não consegue Comprar um SI ainda Tem no futuro SI Quer pegar um manualzinho Aí você vai pagar R$27.000 E vai brincar demais Cinco marchas Dá pra você Dá o famoso Tirando de giro Por 7km Igual todo rondeiro faz Eu também fazia isso Pra trocar de marcha Você precisa esperar Uns 3, 4 minutos Antes de trocar de marcha E agora Pra finalizar Vamos falar um pouquinho Do SI O famoso motor K20 Que é o novo carro do canal Vai ser o novo carro do canal Eu vou rifar o Jetta Assim que acabar a quarentena E quando acabar a quarentena Eu vou conseguir vender Todos os números do Jetta Eu vou comprar um Civic Eu vou adaptar ele pra mim Lá no Instagram Eu contei como que eu faço Como que eu vou adaptar o carro Porque precisa ser automático Pra um tetrapédico dirigir É um carro de 192 cavalos Mas com 0.8 de pressão de turbo Você já aumenta ele pra 300, 400 cavalos Tipo É ridículo É muito bom O Civic é se aspirado É um carro bom pra você brincar Agora um Civic turbo Cara Ai Isso aí é brincador Muita gente trava Na hora que vê que o Civic é turbo Quando é aspirado Os caras ainda vêm empurrar Agora se é turbo Os caras regam Não tem jeito É muito forte Eu dei uma brincada lá no México Com um amigo meu Não vou falar o nome dele aqui Ele tem um Civic Com 480 cavalos Se eu não me engano O Jetta tá com 260 Então Eu já esperava Que não ia dar muita brincadeira Mas eu queria ver qual a diferença Cara É ridículo O cara pulou na minha frente Mas saltou De um jeito Que poucos carros saltaram Na frente do Jetta Porque mesmo não tendo tanto cavalo O Jetta anda muito bem Com a troca de marcha do DSG É muito forte E tudo mais E eu fiquei de boca aberta E só aumentou minha vontade De ter o Civic SI Terei um Que é um carro Meu Por dentro É mais bonito do que o O LXS E o EXS Porque ele tem o interior escuro Com banco esportivo Alguns de camurça Depende do modo do ano Que você vai pegar Você coloca um puta De um kit bonito Seja o Muji Seja o da Crawl Seja enfim Qualquer outro kit O carro fica muito esportivo Com uma rota da hora Dando aqueles Mano É meu sonho Eu vou pra cima Quero ter um SI Quero ter o LXS de volta Pra ficar como o carro do dia a dia Quero ter um cupêzinho Colocar um motor de acorde V6 Eu quero ter muitos rondas Porque eu sou muito apaixonado Por isso que eu fiz essa série Desses três vídeos E é isso aí Fica com alguns trechinhos De uns rondas Que eu me inspiro Tamo junto Deixa aquele likezinho de teto Até o próximo vídeo E é nóis Eita caralho Eita caralho Caralho Ai caralho 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 Que demônio é isso Caralho 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 O que é isso?